E a Polícia Civil investiga o que motivou um homem de 27 anos a atacar com uma faca outras pessoas no bar Distrito 1340 em Curitiba. O acusado segue preso no Complexo Médico Penal em Pinhais. A imagem da câmera de segurança divulgada hoje mostra o momento do ataque. João Guilherme Flores, de 27 anos, está sentado sozinho na área externa do bar com uma faca amostra. Ao lado está um grupo de amigos que conversa, aparentemente sem notar a presença do jovem. Segundos depois, ele se levanta, já com a faca em mão, e surpreende o programador Maurício Zeglus, de 49 anos, pelas costas. O jovem, então, parte de forma aleatória para cima de outras pessoas. Foram 16 segundos de terror, até o acusado ser contido por seguranças. Maurício Zeglus não resistiu. Outras três pessoas ficaram feridas, duas mulheres e um homem. Uma das vítimas, por pouco, não foi atingida no pulmão. João Guilherme foi agredido após o ataque e precisou de atendimento. Após a alta, foi transferido para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele passou por audiência de custódia no domingo e teve a prisão preventiva decretada por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Com ele, foram apreendidas seis facas. De acordo com a investigação, ele teria entregue três livros a funcionários do bar antes do ataque. E teria ido para a área externa após ser repreendido por acender um cigarro dentro do estabelecimento. Os depoimentos e as imagens do ataque agora vão ajudar os investigadores a entender a motivação do crime. Em nota, o bar se solidarizou com as famílias e lamentou o ataque. Também em nota, a AbraBar, que é a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, recomendou que os estabelecimentos de entretenimento reforcem o controle de acesso e o monitoramento de clientes. Com licença de custódia no domingo e com licença de custódia no domingo.